Meus amados, Paulo, aqui ele descreve de uma forma muito sucinta o plano da salvação. Ele nos mostra exatamente o que foi cantado, ministrado esta noite aos nossos corações. Que Deus Pai nos amou e o amor de Deus para com a minha vida, para com a sua vida foi tão grande. Que ele enviou lá dos céus, no trono da sua glória, o que ele tinha de mais precioso. O seu único filho, que mesmo sendo Deus, tomou a forma de homem. E como homem, Jesus Cristo subiu ao partilho da cruz. Por minha causa, por tua causa. Jesus, ao ser crucificado na cruz, ele cumpre o propósito de Deus para com a sua vida. Ele cumpre o plano de Deus da salvação. Jesus ali, via a minha vida, via a sua vida. Dando-nos condições de hoje, estarmos na presença de Deus Pai. E um dia, morarmos eternamente na sua glória, através do sacrifício reivindicado da cruz do Pai. Nesta noite, de uma forma muito brilhante, sucinta, mas muito brilhante. O coral da igreja, nos apresentou o plano da salvação. Apresentou-nos aqui, o sacrifício. Que Jesus, mesmo o Santo Deus, ele tomou a forma de homem. Como eu, como o Senhor, como a senhora, como você. Mas ele, subiu ao patinho da cruz, para mudar a história da minha vida. Para mudar a história da sua vida. Foi crucificado, cumprindo o propósito de Deus para a salvação da minha alma e da sua alma. Mas, as sagradas escrituras, eu disse que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, vitorioso. E hoje, se encontra à direita de Deus Pai. Intercedendo pela minha vida, pela sua vida. E nesta noite, nós queremos, em nome deste Jesus. Este Jesus, que foi crucificado. Mas, é vitorioso. Ressuscitou. Nós queremos, nesta noite, agradecer, primeiramente, a Deus. Pelo plano da salvação. Agradecer a Deus, porque Ele nos enviou o Seu Filho, Jesus Cristo. Agradecer a Deus, pela Sua presença, em nosso meio nesta noite. Nós, em breve, estaremos fazendo uma oração final. Mas, nesta oração final, nós gostaríamos também de fazer uma oração. Por todos aqueles que, esta noite, estão conosco. E, ao ouvir a mensagem que foi ministrada aos nossos corações. Com certeza, o Senhor, a Senhora, você, meu jovem, compreendeu o plano da salvação. O plano glorioso. O maior plano. O plano que jamais falhou. O que pode mudar a história do homem. É a crucificação de Jesus Cristo. Um dia, Jesus nasceu. O mundo cristão se prepara para comemorar o nascimento de Jesus. As cidades, as casas, as igrejas, se feitam para comemorar o nascimento do Salvador. Mas, Ele nasceu e veio com um propósito. O propósito de mudar a história da humanidade. E cumpriu. O tema da planta cantada é, está consumado. O plano de Deus, Ele foi realizado. E está, à sua disposição, o plano da salvação. Esta noite, Jesus Cristo se mostra como um intercessor entre a sua vida e o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Jesus Cristo, Ele é o Pão da Vida. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Jesus Cristo, Ele é a porta que nos colocou aos céus. Queremos, em nome do pastor da igreja, agradecer a Deus, por ele nos proporcionar esta noite tão bela, tão agradável, para podermos estar aqui, ouvindo esta cantada de Natal. Agradecemos ao nosso pastor, que nos proporcionou, permitiu a realização deste evento. Queremos agradecer aos nossos cooperadores, dirigidos com orações, que estão aqui entre nós. Queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos maestros. Agradecer a Deus pela vida de cada um dos músicos da orquestra e também dos músicos do coral. Que o Senhor Deus possa recompensar a cada um dos que aqui se apresentaram. Agradecer a participação especial do nosso departamento infantil, as nossas crianças que, de uma forma tão dócil, aproveitando esta cantada de Natal. Queremos agradecer também a cada um dos aqui presentes. Os nossos irmãos e também os nossos convidados. Saibam que a sua presença aqui fez toda a diferença para a realização deste evento. Eu quero convidá-los para nos colocarmos em pé. Lembrando que amanhã, amanhã, às nove horas da manhã, nós aqui teremos nosso...